Boa tarde, meus queridos alunos do oitavo ano do Colégio Objetivo de Andeara, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Carol. Hoje, na nossa aula de literatura, nós faremos as correções das páginas 66 até 69. As páginas 63, 64 e 65 eram para a leitura, para a produção textual referente ao gênero em foco, que é a reportagem. Então, que vocês estejam agora com a apostila, todos os textos em mãos, na página 66, para que possamos prosseguir com as nossas correções. Caso vocês tenham dúvidas em relação a alguma resposta ou algum conteúdo, mandem no zap ou no privado, aí eu faço uma chamada de vídeo, que é para que a gente possa sanar essas dúvidas, ok? Então, iniciando aqui, para escrever com adequação, nós vimos o discurso citado em gêneros jornalísticos, onde nós temos um trechinho de uma reportagem. A crença de que produtos e serviços para mulheres são geralmente mais caros quando comparados a versões similares para homens é comprovada na prática em várias partes do mundo. No Brasil, os artigos para as mulheres são, em média, 9% mais caros do que os destinados aos homens. No vestuário adulto, as mulheres pagam 14% mais. Os dados são da pesquisa taxa rosa. Gênero e precificação é uma situação paradoxal, pois paga mais justamente quem ganha menos. No Brasil, as mulheres recebem, em média, 85% dos salários dos homens, segundo o Ministério do Trabalho. Bom, aí vem as questões de interpretação, ok? Não são questões de nível, assim, complexo, são no nível intermediário. Então, eu creio que vocês não tiveram maiores dificuldades para a compreensão. Aqui, quais fontes são citadas explicitamente nesse trecho? Quando a gente fala de explicitamente, significa aquilo que está claro, certo? Que é o oposto de implícito, que é o que está escondido, que é o que você tem que buscar. Muitas vezes, que não está escrito. Então, as fontes citadas são a pesquisa taxa rosa, gênero e precificação e o Ministério do Trabalho, ok? Item B. Quais informações são atribuídas a cada uma dessas fontes? Bom, as informações que são atribuídas à pesquisa taxa rosa, gênero e precificação, vocês podem colocar entre aspas, né? Os artigos para as mulheres são, em média, 9% mais caros do que os destinados aos homens. Depois, no vestuário adulto, as mulheres pagam 14% mais. Ministério do Trabalho. As mulheres recebem, em média, 85% do salário dos homens. Então, aqui são interpretações para serem retiradas diretamente do texto, de texto jornalístico. Aí, nascer. Há algum trecho em que é possível identificar a voz da autora do texto? Justifique sua resposta. Geralmente, sempre vocês terão que justificar, não basta responder. Tem que sim ou não, não é resposta, né? Eu sempre digo. O mais importante é a justificativa. Então, há algum trecho em que é possível identificar a voz da autora? Sim. Justifique. Aí, vocês têm que justificar com a primeira frase, na qual ela afirma haver uma crença que é comprovada em várias partes do mundo e o trecho da última frase, na qual ela diz que a situação é paradoxal. Ao não atribuir a nenhuma fonte específica essas afirmações, a jornalista assume tais dizeres como sua própria voz. Então, ela não mencionou que isso era de tal jornal ou de tal veículo. Então, quando ela não direciona essas frases, ela acaba trazendo para ela mesma. Então, a gente identifica aqui como sendo a voz a sua própria voz. Troque ideias com os colegas e o professor e conclua. Que é feito de sentido a referência às fontes das informações constroem no texto da reportagem? Então, as referências a dados oficiais de um órgão do governo e de uma pesquisa científica trazem credibilidade ao texto e às afirmações feitas pelo jornalista. Porque uma coisa é você citar algo e você não saber nem a fonte, né? Aí, quando você cita a fonte de onde aquilo foi retirado, isso traz credibilidade, isso dá força para o texto, para a notícia, para a reportagem. Certo? Para citar vozes de outras pessoas e instituições, a jornalista pode fazer uso de diferentes recursos. Entre eles, o uso do discurso direto e indireto. Releia os seguintes trechos. Então, aqui vocês têm aqui esse textinho que até li, né? Na explicação da videoaula. É comum ver lojas com um setor feminino bem maior do que o masculino. Diz Borges. A indústria cria apelos que chamam a atenção, mas nem sempre isso justifica cobrar preços mais altos. Afirma Beto Almeida. Almeida diz que a percepção da diferença nos preços se torna mais difícil em produtos de valor unitário, de baixo valor unitário. Então, aqui vocês tinham que analisar os três trechos, identificar quais foram construídos em discurso direto. O que é discurso direto? Quando é a própria voz da pessoa, ela quem fala. E quais foram construídos em discurso indireto? Então, respectivamente, discurso direto, o primeiro. Discurso direto, o segundo. E discurso indireto, o terceiro. Ok? Direto, direto, indireto. Tudo bem? Por quê? Porque aqui quando fala, é comum ver lojas com setor feminino bem maior, então é a própria pessoa que está dizendo. A indústria cria apelos que chamam a atenção, afirma Beto Almeida. Também é a pessoa que está falando. Almeida diz, então não é ele que está dizendo. É uma pessoa que está falando o que ele disse, então indireto. As falas citadas são introduzidas pelos verbos afirmar e dizer. Que outros verbos poderiam ser utilizados em vez desses, sem alterar radicalmente o sentido do texto? Que verbos eu posso substituir por afirmar e dizer sem mudar o sentido? Alegar, declarar, revelar, expor, lembrar, entre outras possibilidades. Aqui nós temos algumas opções, certo? Que se você substituir, não terá alteração de sentido. Entre as opções a seguir, quais poderiam substituir a forma verbal diz na frase? Então, aqui, que poderia substituir a forma verbal diz, insiste, concorda, assegura, ok? Então, essas formas, elas podem ser utilizadas, pessoal, como verbo descende. Vocês já devem ter estudado o verbo descende, muito embora não seja eu a professora de gramática, mas, quando a gente fala em verbos descende, que tem outros, vários outros significados, certo? Mas, tendo em vista o sentido do texto, apenas algumas caberiam no contexto, ok? Então, aqui, releia oralmente a frase 1, substituindo a forma verbal diz, pelas formas marcadas por você no item C, nesse item que nós acabamos de corrigir. E conclua que a alteração de sentido a frase teria no contexto, com cada mudança, bom, as formas, insiste e assegura, insiste e assegura, são mais contundentes, o que daria mais ênfase à fala citada. Já a forma concorda, né, já a forma concorda, pressupõe que tenha havido uma menção anterior da própria autora do texto ou de outra fonte, com uma formação semelhante àquela que foi citada, certo? Aí nós temos também, de correção ainda, a 68 e a 69. Compare as frases em estudo à frase a seguir, também extraída da reportagem. A P&G declarou em nota que o valor dos produtos depende da tecnologia empregada nos itens. Troque ideias com os colegas, trata-se de uma construção em discurso direto ou indireto? Explique a função das aspas nesse contexto e levante hipóteses. Por que a jornalista teria optado por utilizar essa construção? Pessoal, essa construção, ela tem a estrutura do discurso indireto. A P&G declarou, não está falando declaro, né, não está em primeira pessoa, mas o uso das aspas indica que a citação é literal e que, portanto, o jornalista copiou o trecho da nota publicada, porque quando você coloca entre aspas, significa que você está retirando da íntegra, exatamente como foi colocado. Então, ela pode ter feito essa escolha para se distanciar da afirmação, talvez por não concordar com o conteúdo. Então, quando você quer dizer o que alguém disse, você retira, coloca entre aspas, certo? Pode ser que continue em discurso, mesmo assim, em discurso indireto, mas você retirou da íntegra aquela citação. Então, você fez isso para você meio que falar assim, não sou eu que estou dizendo. Não é assim, não é a minha opinião essa daí. Então, é um recurso para você se distanciar, de distanciamento. Entre os trechos a seguir, há um no qual a autora utiliza outro recurso para fazer referência direta à fonte da informação citada. Qual seria? De acordo com o estudo de Borges, 85% das consumidoras entrevistadas não percebem a diferenciação de preços por gênero. Então, olha só, gente, quase que 100% das pessoas que foram entrevistadas não percebem que há essa diferença de preços por gênero, o que é muito preocupante, porque aí continua sempre sendo assim, sem que ninguém reivindique nada, né? Assinale o trecho descrito no enunciado. De onde a referência foi extraída? Então, foi extraída da pesquisa Taxa Rosa, o estudo de Borges. Identifique a expressão que introduz a referência à fonte da informação, de acordo com. Então, a expressão que introduz a referência é de acordo com. Também posso usar assim, segundo o Borges, por exemplo. Conforme afirma Borges, de acordo com Borges. Então, sempre são utilizadas essas expressões para você inserir uma fala na íntegra de alguém, entre aspas, ok? Esse recurso é muito usado em textos dissertativos, que são os textos do vestibular. mas isso a gente deixa mais para frente. Questão 4. Agora, leio o trecho a seguir. Um exemplo é um estudo publicado em agosto pelo Government, eu não sei ver isso, depois de revisar estudos, entrevistar especialistas e analisar preços, chegou-se à conclusão que em cada 10 categorias de produtos, 5 oferecem itens mais caros para as mulheres. A fonte citada nesse trecho é um estudo de um órgão governamental dos Estados Unidos. Segundo o texto, esse estudo foi produzido a partir de quais ações? A partir de quais ações? Então, aqui vocês têm revisão de estudos, uma foi essa ação, a revisão de estudos, entrevistas com especialistas e análise de preços, certo? Então, é um órgão governamental e foi a partir de quais ações? Revisão de estudos, entrevistas, análise de preços, não é uma coisa que caiu de paraquedas, houve todo um estudo em cima disso. É possível saber quais profissionais trabalharam na realização desse estudo? Não é possível. Justifique sua resposta com base na construção do texto da reportagem. Por que não é possível? Uma vez que foi utilizada a forma, chegou-se à conclusão que é o quê? Um sujeito indeterminado. Então, eu não tenho como saber quem foi que fez isso, qual profissional trabalhou, porque ele ficou indeterminado. Proponha uma reescrita para o trecho, explicando que os responsáveis pelas ações da pesquisa foram os auditores do governo. Então, a reescrita, a gente vai colocar uma opção aqui para vocês. Depois de revisar estudos, entrevistar especialistas e analisar preços, os auditores do governo chegaram à conclusão de que... Então, essa é uma reescrita explicitando que os responsáveis foram os auditores do governo. Ok? E aí, vocês têm uma explicaçãozinha aqui sobre jornalista, discurso direto e indireto, sobre o verbo de sende, que é importante, né? Que são o verbo de introduções, né? De falas ou citações em um texto. E aí, a gente encerra a nossa correção e fica para vocês as atividades das páginas seguintes que eu vou colocar em PDF, que são exercícios, tá bom? Da página 70, 71 e a página 72. Aí, nós vamos começar o capítulo 2 com a reportagem nas mídias digitais e a fotorreportagem, certo? Que aí vocês farão para mim aí a páginas 75 e 76. Ok? Então, pessoal, por hoje a nossa aula está concluída, a nossa correção. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar aí as características dos gêneros, sobretudo desse que é a reportagem, que é o gênero jornalístico. Qualquer dúvida, vocês podem mandar para mim, coloquem no grupo que nós vamos sanando essas dúvidas. Tenham uma ótima tarde, um ótimo resto de semana. Beijos e fiquem com Deus.